Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. Vamos falar um pouco aí sobre a influência do Espiritismo no progresso. Esse tema está lá no Livro dos Espíritos, na parte terceira, que trata das leis morais. Dentro das leis morais, nós temos a Lei do Progresso. E na Lei do Progresso, tem o último tema que fala sobre a Lei do Progresso, da questão da influência do Espiritismo nessa condição de progresso. Lá das questões 798 a 802. Só que quando a gente vai falar da influência do Espiritismo no progresso, primeiro a gente pode fazer aí uma... rememorar um pouquinho sobre o que é a Lei do Progresso, o que é esse progresso, né? Então, rapidamente, a gente faz um resuminho sobre o que já vem tratando antes deste tema sobre o progresso. E lá ele diz que o progresso, ele ocorre dentro de nós, naturalmente. As transformações e a nossa evolução, ela é natural. Pelo convívio em sociedade, pelas trocas de experiências, pelas nossas oportunidades de termos os erros e os acertos, onde nesse momento, nesse planeta, vivenciamos a experiência do progresso ainda mais pelo erro do que pelo acerto. E isso nos faz progredir. Porque a cada alfinetada que a gente leva, essas alfinetadas, né, das nossas dores, nos tiram da zona de conforto. Nos fazem querer sair da situação desagradável, fazendo com que a gente busque sempre o nosso melhoramento. Então, ele ocorre dentro de nós, de dentro pra fora, e naturalmente, por uma necessidade. Os mais aptos, os mais avançados em determinadas situações, também impulsionam aqueles que ainda estão um pouco atrasados, fazendo com que também nos incentivem a buscar o nosso progresso. O progresso, ele é pessoal e intransferível. Ninguém consegue progredir por mim. Eu tenho que conseguir a minha evolução. Eu vou atrás, lutar pelo meu progresso, pelo meu desenvolvimento, pelo meu crescimento, né, pela minha evolução espiritual. Isso é uma condição pessoal minha. Eu vou progredir, eu vou evoluir a partir do momento que eu desejar fazer. Né, porque tudo é uma questão também do nosso interesse e do nosso movimento. O querer, somente querer, não ajuda. Tem que ser o querer com o movimento, com a ação. Aí sim, eu passo a alcançar, né, ou dar alguns passos a caminho do meu progresso, da minha evolução. E ela é intransferível. Eu não posso, eu, querer desenvolver, né, pra, de repente, o Fidelis conseguir esse progresso. Eu não tenho como fazer isso. O Fidelis vai correr por conta, assim como eu vou correr por minha conta também. O meu esforço, ele não vai servir pro Fidelis. Pode ser, talvez, uma influência, mas o melhoramento e o progresso dele se dá por única e exclusivamente movimentações dele com relação a essa situação. O progresso, ele existe também na forma intelectual e na forma moral, né. O progresso intelectual, a gente vê avançando constantemente na nossa sociedade. Todos nós conseguimos identificar o quanto a gente avançou na ciência. Vacinas que eram feitas e demoravam anos, hoje são criadas em menos de um ano, ou até só um pouquinho a mais. tecnologias de celulares e computadores que são criadas a cada seis, sete, dez meses e desenvolvendo cada vez mais a inteligência artificial, que hoje a gente vê a inteligência artificial de uma forma onde a gente já não sabe mais o que é real e irreal. E isso mostra a nossa capacidade de evolução na questão intelectual. Porém, na nossa condição moral, ainda precisamos desenvolver muito. E a questão do progresso, ele se dá tanto na intelectualidade quanto na moralidade. E isso deve ser destacado. Até porque, antes da nossa evolução moral, nessa condição de crescimento moral, nós precisamos primeiro da consciência e do desenvolvimento intelectual. Ah, mas por quê, né? Será que eu tenho que desenvolver, sim, primeiro a intelectualidade e depois a moralidade? Como é isso? E por que isso? Isso porque eu preciso primeiro ter o discernimento do bem e do mal, do certo e do errado, para poder fazer as minhas escolhas por meio do livre-arbítrio. E aí eu conseguir desenvolver a minha moralidade, a minha capacidade de discernimento, da intelectualidade, vai trazer o meu desenvolvimento moral. também pelas minhas escolhas, pela minha movimentação. Quanto mais escolhas certas eu fizer, mais rápido o meu progresso, melhor a minha evolução, mais rápida essa caminhada para o meu fim. Fim no sentido de finalidade, de chegar à felicidade. não um fim de término, porque somos espíritos criados por Deus, mas imortais, não teremos fim. Esse corpo de carne, sim, ele se desfaz com o tempo, ele se deteriora com o tempo e ele deixará de existir na forma como está hoje, vai se transformar, nada se cria, tudo se transforma, pela lei da física, da química. E aí, esse corpo material se desfaz, mas o meu espírito permanece na individualidade que é, no seu comportamento que tem, a essência, espírito, eu permaneço vivo. E a questão da intelectualidade moral se assemelha, intelectual e moral se assemelha à questão das duas asas. As duas asas, hoje, elas batem descompassadas para esse pássaro da evolução bater e voar plenamente, as duas asas precisam estar batendo em conjunto. Hoje, nós estamos com essas duas asas descompassadas, rumo a esse equilíbrio, mas ainda descompassadas. A nossa ave do progresso, da nossa evolução, ainda está um pouco descoordenada, com a asa da intelectualidade batendo muito mais correta, muito mais certinha, muito mais acelerada que a asa da moralidade. O progresso, ele não é homogêneo. E por quê? Justamente pelo que eu disse antes, temos a nossa individualidade. Cada um tem o seu tempo, cada espírito tem o seu momento de progresso. mesmo que sejam criados ao mesmo momento, ao mesmo instante, cada um vai seguir um caminho, vai ter uma percepção de evolução, de vida, de conhecimento, e essas percepções trazem as diferenças. E aí, não existe essa homogeneidade no seu desenvolvimento, tanto intelectual, quanto moral, na condição do progresso. Então, o progresso ali não é homogêneo. Cada um tem o tempo. Não retrograda. Não existe retorno do progresso. O que eu evoluí, eu evoluí. Quando a gente chega num lugar bom, a gente quer ir num lugar ruim? Não, né? E assim é o progresso. Quando eu adquiro um conhecimento, a percepção de que aquilo para mim passa a ser uma realidade, eu não volto mais. eu só permaneço no erro ou acredito que tenha retroagido, retrogradado, quando eu ainda não atingi a minha condição de evolução completa naquele ponto. E aí eu acho que, poxa, eu evoluí até determinado ponto, mas voltei. Ah, eu tinha paciência e de repente perdi em dado momento? Não existe. É porque eu ainda não adquiri a paciência completa. A partir do momento que eu adquiri a consciência, de uma paciência pura, natural e completa, eu não perco mais a paciência. Eu estarei com ela completa dentro de mim. Então, ela não volta. Tudo aquilo que eu aprendo, eu não volto mais atrás. E a questão das reencarnações. A lei do progresso, ela se dá pelas reencarnações. Pelo tempo, pela reencarnação. Já pensou se fosse apenas uma única existência? O que é o progresso de uma única existência? A minha imortalidade decidida por 80, 100 anos? Às vezes 50, 15? Não vai saber. Mas é isso que determinaria a minha condição de existência na imortalidade? Não seria justo. Não seria compatível com a bondade e com a justiça divina. para nós não é crível isso. Então, precisamos sempre ter essa consciência que a nossa existência continua e os nossos melhoramentos ocorrem pelas reencarnações. O nosso progresso se dá pelas reencarnações. Bom, esse foi um resuminho daquilo que vem, bem rapidamente falando sobre o que é o progresso, essa evolução, sobre o que trata ali a questão da lei do progresso. Mas lá na partezinha final desta lei do progresso, que está lá no capítulo 8, dessa parte terceira, fala também sobre o espiritismo, da influência do espiritismo e do progresso. E o que é, então, esse espiritismo? Ele surge, então, lá com Kardec, na questão das manifestações maciças dos espíritos. Lendo aqui um pouquinho, no século XIX, a manifestação maciça dos espíritos ocorre de forma organizada em diversas partes do mundo e foi com os estudos sérios realizados pelo professor Hipólite León Denizade e Vail, Allan Kardec, que os fenômenos físicos, fenômenos de efeitos físicos e inteligentes foram observados em detalhes e as conclusões necessárias foram tiradas, formando-se, então, um corpo de doutrina, o espiritismo. Então, ele realmente veio surgir com a codificação de Kardec por esses estudos sérios de algo que acontece desde sempre as manifestações físicas e inteligentes dos espíritos que acontece desde sempre, desde a era pré-histórica lá com os, né? Já havia das tribos, aquelas tribos indígenas já havia essa questão da espiritualidade se fazendo presente porque todos nós somos espíritos e já havia, então, uma condição populacional no plano espiritual para que pudesse haver os reencarnos e assim haviam, então, já as manifestações dos espíritos. E lá no século XIX e XX, a pesquisa científica realizada por personalidades conhecidas resulta na produção de análises que comprovam a existência e sobrevivência do espírito após a morte do corpo físico e o intercâmbio entre os dois planos da vida, o físico e espiritual. Então, aliado a essa condição de que Kardec por meio dos seus sérios estudos trouxe para nós a realidade da vida futura, essa comunicabilidade com os espíritos, a pré-existência, né? Do espírito ao corpo. Além disso, vem somado a grandes cientistas incrédulos na espiritualidade, na condição dos espíritos na vida após-morte que por meio de comprovações científicas passaram a concordar e perceber que sim, existem espíritos, existe vida após essa vida. E eu trago alguns nomes de algumas personalidades que contribuíram para esse despertar da ciência, esse acompanhamento da ciência com relação à vida futura. Alfred Russel Wallace, naturalista inglês, geógrafo antropólogo, biólogo evolucionista, ele investigou os fenômenos da mesa girantes. William Crookes, químico e físico, estudou ali a materialização dos espíritos. César Lombroso, médico e cientista, estudo da comprovação dos fatos espíritas. Charles Richer, médico e fisiologista, estudou os fatos espíritas relacionados à obsessão. Ernesto Bozano, filósofo, estudou em profundidade a meta psíquica e os fatos espíritas. Carl Gustav Jung, psiquiatra, discípulo de Freud, estudou então os fenômenos mediúnicos para estar completamente convencido da sua realidade. Jan Stevenson, pesquisador do Departamento de Medicina Psiquiátrica, fez estudo de 2.600 casos de reencarnação, a maioria delas em crianças. Emendra Nath Benerge, indiano, psicólogo, parapsicólogo, relata 25 anos de estudos sobre a reencarnação. Então, veja que a ciência começa, por meio dessas grandes personalidades, começa a nos trazer em junção com a questão da doutrina espírita, trazendo essa questão que a própria doutrina espírita já traz, é a filosofia, a ciência e a fé. E a ciência vem, sim, para comprovar a existência desses fenômenos e comprovar a vida pós-morte, ou vida pós-vida. Ok, tem o Espiritismo, tem sua comprovação científica, falamos um pouco sobre o progresso, mas, como então esse Espiritismo, revelado aí pelos Espíritos, codificado por Kardec, nos traz e nos mostra a sua influência perante o progresso. E vem lá, então, Kardec, na sua primeira pergunta, pergunta 798 sobre esse tema, que diz o seguinte, pergunta o seguinte, o Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? E os Espíritos nos trazem a resposta. Certamente se tornará uma crença geral e marcará nova era na história da humanidade porque está na natureza e chegou o tempo que ocupará lugar entre o conhecimento humano. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas e combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causa inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Então, sim, se tornará uma crença geral. Não como o Espiritismo ou a doutrina espírita em si, mas no seu conceito. Nisso que a ciência explica existe, existem os Espíritos, existe a vida futura, existe algo além disso e isso que vai se tornar uma crença geral, não significa a ausência das demais religiões, a questão é a transformação dessas religiões em algo espiritualizado. E aí se diz, então o Espiritismo será a religião para o futuro? Não. O futuro das religiões é que será o Espiritismo. A diferença é a transformação das religiões entendendo essa vida após-morte, trabalhando nessa condição da existência do Espírito para a movimentação para o futuro. E ele diz, né, isso está na natureza, por isso ela naturalmente vai se transformando e modificando, vai criando corpo e se transformando naturalmente e vai ocupar assim como toda a ciência um lugar, né, entre os conhecimentos humanos. Deixaremos, né, muitas vezes de estudar apenas a ciência, mas sim a ciência como o Espírito. Na condição espiritual, o trabalho da medicina em conjunto, né, que a gente já vê hoje, o efeito que a prece tem na cura e tratamento das doenças. Isso tudo é transformação. A gente vê o progresso da humanidade quando começa a perceber que coisas consideradas imateriais de sentimentos afetam o nosso corpo físico e fazem parte efetiva da construção da nossa vida. E ele diz, né, por mais que se torne uma crença geral mais pra frente, haverão ainda lutas, muitas lutas, lutas internas e lutas por disputas que ele vai tratar na questão seguinte, a condição do materialismo e ainda é muito forte entre nós e é isso que vai causar essas lutas ainda contrárias ao Espiritismo. Porque envolve a questão do orgulho, envolve a questão do poder e isso tudo faz com que alguns ainda cheios de orgulho e vaidade donos da sua razão não queiram que a transformação ocorra, que a sua verdade seja modificada pela verdadeira verdade, que a verdade do Cristo é a verdade divina e aí no fim ele diz que vai chegar um momento que não tem mais saída até aqueles contrários e que lutam e ficam ali remando contra a maré se sentirão deslocados porque eles vão ver que todo mundo acredita naquilo e se tornarão os chamados tolos, né? Poxa, como é que esse cara acredita ainda que a terra é plana, não é redonda? É lógico que a terra é redonda, é lógico que existem os espíritos e serão considerados como ele diz os ridículos porque estarão remando contra a maré apenas pelo seu orgulho e pela sua vaidade porque tudo estará próximo aos nossos olhos ao nosso conhecimento a nossa consciência assim como sempre foi só não fomos despertos porque porque as leis divinas a certeza das leis naturais já estão em nossa consciência o que nos falta é despertar para elas fazer elas aparecerem para nós como verdade porque ainda somos extremamente orgulhosos e descrentes daquilo que vivenciamos todos os dias a bondade divina pelo dom né e pelo amor que ele nos dá todos os dias quando vemos o sol nascer quando vemos a chuva regar o solo que nos traz o alimento e somos descrentes de Deus de sua bondade e ele continua né aí na pergunta 799 tudo bem o espiritismo será uma crença geral o seu conceito será uma crença geral mas de que maneira então já que ele será uma crença geral ele vai contribuir aí né para o progresso da humanidade e aí a espiritualidade nos diz que é destruindo o materialismo esta questão do querer ter vai deixar para trás para se tornar o querer ser mas não o querer ser no sentido do orgulho é o querer ser melhor todos os dias fazendo bem ao próximo aplicando a lei divina de amor justiça e caridade e vamos destruir o materialismo da ganância querendo o bem a todos indistintamente e às vezes abdicando daquilo que a gente tem como necessidade maior para dar para dar aquele que tem ainda menos que nós e aí chegamos na fraternidade que Jesus nos ensina então o espiritismo nos traz essa luz quando ele nos mostra e desvela a condição da vida futura porque o materialismo crê que a vida é essa que a vida é única e quando o espiritismo vem e nos mostra a vida futura ele nos traz a certeza que não é o hoje e aqui mas sim o amanhã e sempre e que isso é apenas uma passagem e que essa passagem aqui serve apenas para nos transformar nos ensinar a sermos pessoas melhores espíritos melhores em busca de uma verdadeira felicidade nossa felicidade efêmera e mentirosa que a gente tem basta ver quando ganhamos algo um celular por exemplo ah que felicidade né ganhei um celular estou bem feliz cinco meses depois sai o iphone 20 iphone 15 já não tenho mais esse meu aqui já está obsoleto não quero mais já não estou mais tão feliz mas doa o único casaco que tens mesmo no dia de frio para um irmão que está passando mais frio ainda e perceba toda vez que lembrar dessa ação será de uma alegria imensa dez vezes maior mil vezes maior do que o seu lembrar do dia que eu ganhei o meu primeiro videogame que eu ganhei o meu primeiro celular o amor de um filho lembra quando ele nasceu a alegria e isso perdura ou quando ele veio fazer parte da minha vida independente da forma isso é amor isso é sentimento isso é duradouro porque essa é a felicidade verdadeira não é nos bens materiais o espiritismo vem destruir isso vem ensinar aos homens como ele diz a grande solidariedade que há de nos unir como irmãos o amor fraternal que alegria que alegria quando nós podemos olhar para cada um de nós e dizer assim poxa meu irmão que alegria poder te ver sem raiva sem rancor sem ódio sem mágoas que carregamos por conta nossa porque não precisava ter mas temos porque ainda somos espíritos numa caminhada nesse progresso que o espiritismo vem nos trazendo desvendando para que a gente possa melhorar a cada dia e ele diz também com esse desvelar da vida futura nós percebemos que essa vida é um preparativo para o nosso futuro que é essa verdadeira felicidade esse aprimorar da nossa existência e das nossas qualidades das nossas virtudes deixando de lado todos os nossos vícios morais e materiais isso é o progresso na pergunta 800 questiona Kardec aos espíritos não será de temer então que o espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens do seu apego às coisas materiais se a gente crer nisso a gente não acredita em Deus eu não acredito que algo criado por Deus vai ter o fim que Deus quer que tenha o progresso ele vai acontecer independente de querermos ou não independente da minha vontade o meu progresso vai acontecer sim só vai levar mais tempo enquanto eu ficar me arrastando mas mesmo o meu progresso eu lutando contra ele vai acontecer porque a gente sempre aprende a cada dia consciente ou inconscientemente então o progresso sim vai acontecer independente de queremos ou não podemos retardar mas não podemos impedir e diz a espiritualidade né conhece bem poucos homens que imagine que causa qualquer possa transformar como por encanto e aí ele nos traz a ideia a transformação não é imediata é a passos lentos é um passinho de formiga é lenta e gradual o progresso é lento e gradual as ideias só pouco a pouco vão se modificar conforme os indivíduos é preciso e preciso é que algumas gerações passem aqui ele nos traz a reencarnação as gerações vão passar passar e passar para as transformações acontecerem novos espíritos chegando espíritos que vem já de encarnações trazendo as suas modificações e transformações ideias que vão se implementando aquele espírito recém chegado novas ideias e aí ele diz né é preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos a reencarnação e as vivências nos transformando a cada dia a transformação pois somente com o tempo gradual e progressivamente se pode operar para cada geração uma parte do véu se dissipa e o espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo entretanto conseguisse ele unicamente corrigir num homem um único defeito que fosse o já haveria forçado a dar um passo ter-lhe afeito só com isso grande bem pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros e é uma grande verdade né um pequeno passo que a gente dá já nos mostra o caminho da verdade já nos mostra o caminho da mudança Santo Agostinho dizia né eu quero mudar eu quero me transformar todos os dias ao deitar né reflita sobre o que você fez no decorrer desse dia se eu fiz tudo de melhor que podia se eu magoei alguém que poderia não ter magoado o que eu fiz nesse dia e aí a gente começa a fazer a nossa reflexão interna para buscar a nossa transformação e seguir nessa marcha rumo ao progresso essa marcha evolucional e aí questiona também Kardec lá no 801 por que não ensinaram então os espíritos a todos os tempos o que ensinam hoje da mesma forma desvelar gradualmente porque como ele especifica né os espíritos nos dizem não podemos dar as crianças o ensinamento que elas não tem condição de aprender né não podemos ensinar as crianças aquilo que ensinamos aos adultos eu não posso ensinar a física quântica para uma criança da segunda série cada um no seu tempo para ela aprender a física quântica ela vai passar por cada etapa do colégio para conseguir ir aprimorando os seus conhecimentos passo a passo gradualmente e assim é também a nossa evolução cada coisa tem seu tempo e aí ele diz os espíritos nos trazem né eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram mas que podem compreender agora com seus ensinos embora incompletos preparam um terreno para receber a semente que vai frutificar e ele nos diz ensinamos tudo aquilo que podíamos da forma como vocês entenderiam e mesmo assim não conseguiram compreender basta ver né Jesus nas suas pregações por parábolas tentando nos dizer várias coisas que mesmo assim conseguimos desvirtuar tudo transformando isso para o nosso bel prazer para satisfazer as nossas necessidades em busca do poder muitas vezes e desvirtuando as falas abençoadas do Cristo que vieram sempre no sentido de nos transformar internamente em busca de conhecermos o verdadeiro amor o amor fraternal que até hoje mesmo com todo o conhecimento que temos ainda temos dificuldade em interpretar algumas coisas que Jesus falou naquela época então ele nos traz que tudo tem seu tempo por isso também o espiritismo não chegou antes daquela data específica porque não teríamos a capacidade de compreender e ao invés de ser algo que iria nos desvelar algo iria nos trazer mais confusão porque ainda não estávamos preparados para isso e na 802 visto que o espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade porque não apressam os espíritos esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até nos mais incrédulos será que isso já não aconteceu Jesus quando veio já não demonstrou isso tudo para nós e ele conseguiu fazer com que todas aquelas mentes aqueles espíritos percebessem a verdade ou nós acabamos o crucificando nós não percebemos e Deus nos traz todos os dias a prova e nós não acreditamos esses dias eu estava saindo do trabalho aqui da casa e eu falei na saída da mesa com o pessoal falei uma frase para a gente refletir o que que aconteceu assim que eu saí do trabalho ah tu falou prova que tu faz quando eu estou na rua com a porta fechada tudo trancado tudo apagado eu estou lá na rua com pressa para sair eu tinha palestra numa outra casa espírita chega uma pessoa pedindo algo que estava dentro da casa na biblioteca trancada na parte de cima que eu tinha jogado porque eu sabia que eu só vinha no outro sábado eu tive que testar o que eu falei ali na mesa que eu já não lembro nem o que que é mas eu tive que testar tanto que eu abri meio assim meio assim vamos lá então que eu estou com pressa mas quando eu cheguei aqui na mesa que eu peguei a chave da biblioteca para abrir eu pensei comigo vocês estão me testando mas eu não vou cair e é isso é um processo eu sei que em outros momentos talvez um pouco menos avançado nesses conhecimentos que já não é muito também talvez eu dissesse pega semana que vem mas hoje eu percebo essa transformação a gente ainda cai numa pegadinha ou noutra mas eu senti que eles estavam ali me testando é tu falou então vamos ver se tu faz falar é fácil fazer que é o problema e aí que vem o nosso desenvolvimento no progresso e diz então a espiritualidade desejarias milagres mas Deus espalha as mancheias diante dos vossos passos que foi o que aconteceu e no entanto ainda há homens que negam conseguiu porventura o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às vistas não há os que dizem que não acreditariam mesmo que vissem não não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens em sua bondade ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão e aí vem o espiritismo nos dizendo não acreditem os espíritos na verdade não acreditem simplesmente porque alguém disse estude conheça perceba a verdade Kardec foi testado quando escrevia o livro dos espíritos quando um espírito passou uma mensagem num lugar do outro espírito e ele sentiu depois essa poxa mas será que foi esse espírito mesmo que passou essa mensagem ele questiona olha escuta aqui você que passou essa mensagem eu achei meio destruado estava meio fora de contexto e aí ele diz que não não fui eu mas você estava presente sim estava presente porque você deixou que esse espírito me passasse uma mensagem equivocada para que você utilizasse a sua razão para que você realmente percebesse a realidade se condiz com a verdade divina vem de Deus se não são só palavras e a gente precisa acreditar naquilo que faz sentido para nós e que a gente percebe que faria sentido numa visão divina que nada mais é numa visão de amor ou numa visão de luz então né como o espiritismo nos auxilia na transformação e no progresso impulsionando-nos no combate aos nossos vícios nos mostrando o bem e o mal trazendo a verdade diante do seu evangelho mostrando para nós o que verdadeiramente faz a diferença não só para nós mas para o nosso irmão estimula além da retirada dos vícios o nosso desenvolvimento das virtudes do amor da caridade da fraternidade da humildade ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação como é difícil né já é difícil falando de coisas pequenas ah torci meu pé quebrei meu dedo são coisas pequenas mas quando a gente diz da perda de um filho quando a gente diz da perda de um ente querido é difícil suportar com paciência as dores e resignação sem se revoltar contra Deus como é difícil principalmente porque ainda somos homens mulheres espíritos de pouca fé por isso a dificuldade o espiritismo nos auxilia libertando as nossas consciências buscando tirar o peso da culpa assim como Jesus dizia vai e não peques mais se você errou até agora não consegue fazer um passado diferente mas conseguimos construir um novo futuro resgatando os nossos erros do passado modificando através do amor e da caridade todas as nossas faltas e ele nos desvela a vida futura o que nos traz a certeza e a vontade do melhoramento porque ninguém quer passar dificuldade durante muito tempo quem dirá passar dificuldade por várias encarnações por mais que nós costumeiramente fazemos isso né gostamos de sofrer parece porque passamos várias e várias encarnações sem corrigir erros básicos por quê orgulho apenas por orgulho ou também né pelo próprio materialismo né e eu trago um texto para fechar que vem lá do livro recado da vida no capítulo 3 ele fala sobre o progresso progresso face dupla inegavelmente o homem já realizou maravilhas no chamado progresso por fora investiga o espaço exterior no entanto raramente aprende a transitar no caminho da comunicação com os próprios vizinhos reconhece os imperativos da paz e consagra os preciosos monumentos mas quase sempre está pronto a sustentar conflitos que terminam pela sombra terrível da guerra inventou louváveis processos de ilustrar a inteligência contudo ainda experimenta graves dificuldades para ensinar ou sublimar elevação nas áreas do sentimento ergue arranha-céus e apistações coletivas todavia habitualmente ignora como fazer a união das criaturas sem distinção de raça e credos criou o aço que lhe garante a eficiência nas construções entretanto experimenta grande obstáculo a fim de manter a precisa continuidade da segurança íntima organiza associações de vários matizes para a defesa dos interesses comunitários no entanto a solidão na terra é um flagelo crescente destaca a importância da fraternidade e enfatiza a solidariedade humana mas a violência prossegue avançando no mundo eis a face dupla do progresso entre os homens por fora prodígios de raciocínio e eminências de cultura intelectual entretanto por dentro mostra a chaga do ódio e do egoísmo que só a vivência dos ensinamentos de Jesus conseguirá curar que nós possamos então buscar essa transformação interior porque a inteligência nós temos o que nos falta é a consciência da transformação do nosso melhoramento interno a transformação íntima por meio da elevação e o contato direto com as preces com os pensamentos e com as atitudes direcionadas para a caridade assim como Jesus nos ensinou então esse é o sentido e a influência do espiritismo para o progresso desvelar a vida futura mostrando que não é o aqui e agora mas sim o hoje construído e sempre obrigado pelos ouvidos atenciosos e uma boa noite a todos